Ô gente, é apavorante pros outros times, clubes, verem jogar o Flamengo? Bah, é pra impor respeito. O próprio Palmeiras, lá na liderança, deve olhar assim, meu Deus, eles estão chegando. Porque esse Flamengo tá amassando todo mundo. Ontem o Flamengo tirou o pé contra o Corinthians. Tá, e se eu fosse colorado, o que que tu me diria? Se eu fosse colorado, e aí, qual é a chance? É que o Internacional não viajasse, é isso que ele quer dizer? Pode dizer. Não, não, ele dá a resposta que ele quiser, depois tu dá a tua. Tu dá a tua, tu dá a tua depois. Não dá pra esconder que a tendência, a lógica pra domingo é o quê? Vitória do Flamengo. Até com alguma facilidade, pelo desempenho recente do Flamengo e do Inter. Acho que até o que ele no palpitão vai botar Flamengo? Porém, é aquela coisa, o Inter tem a chance de fazer o que poucas equipes farão, ainda mais nessa parte de baixo da tabela, que é pontuar contra o Flamengo. Isso é que pode acabar determinando quem escapa do rebaixamento, quem pega ainda alguma vaguinha pra alguma Copa, porque o Flamengo tá sobrando nas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro. O Benurzinho... No palpitão eu me isolei na liderança, né, o Dópezão? É que tu tem uma coisa clara. Por que que o Haroldo é o que menos faz pontos? Porque ele aposta sempre nos dois. Por que o Pato faz mais pontos? Porque ele aposta sempre contra os dois. E como a dupla Grenal tá de maus resultados, o porta-voz dá desgraça. Eu apostei por muito tempo no Internacional, mas agora larguei de mão. Tá louco. Mas quando eu falei que o Grêmio era zebra pra sábado, eu fui rebatido aqui no programa semana passada. É, zebra é complicado. Mas o Benur, se a linha é essa, Benurzinho, de achar que provavelmente o Inter vai levar chumbo do Flamengo, é uma tendência, isso vale também pro jogo atrasado do Grêmio, né, Benur? Não, eu não tenho dúvida disso. E sobre o Flamengo, bom, você sabe a minha opinião sobre o Flamengo, né? Eu gosto de bom futebol e bem antes do Renato, o Flamengo já desempeava o melhor futebol, ainda que os jogadores tivessem uma má vontade com o Rogério Sene. Agora com o Renato, que fala a linguagem dos jogadores, tem gestão de grupo, não é bobo. Então, o Flamengo voltou a jogar aquele futebol alegre. Claro que é uma preocupação pro Grêmio e pro Internacional, mas vai parecer paradoxal que eu vou dizer da visual. Mas eu dou o exemplo. O Mike Tyson, talvez os garotos aí do Sub-20 não tenham visto lutar. Ele demolia os adversários. Demolia. Até que veio um... Capaz até meio acima do piso, um pouquinho, canhoto, não me lembro o nome. E foi pra cima do Tais e ganhou do Tais. Só tem uma maneira de tu parar o Flamengo. É tu ir pra cima do Flamengo. Até porque a zaga deles, ela destoa. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira, eles não estão no mesmo nível dos demais. Até o Isla ali. Ali estava só o Felipe Luiz. Então, eu tenho até, se tu me permitisse, mais adiante, eu vou dar uma sugestão de time pro Internacional pra enfrentar o Flamengo pra não ter problemas. Porque se ficar lá atrás esperando, é goleada na festa. Eu concordo contigo, eu não sei a opinião aqui do Kenny, do Bruno, do Patinho que tá conosco também na linha e o Ângelo, mas aquele Gustavo atacante do Corinthians, as poucas vezes que ele tentou dar umas estocadas ali, ele criou dificuldade. Porque ele atacou, o ponto forte do Flamengo não é defender. O ponto forte do Flamengo é atacar. Aí eu fecho com o Ben-Hur. Quem vai lá cheio de medo, com fraudão, aí a tendência é tomar lenha. E o Renato ontem reforçou algo que ele já falou no Flamengo, falava no Grêmio. Ele, antes do jogo, falou, ah, com todo respeito ao Corinthians, mas o Flamengo joga pra vencer sempre, joga pra cima sempre, mas com esse elenco é o que tem que ser feito, né? O Flamengo do meio pra frente é o outro... O Dalvisola às vezes...